Caçadores costumavam ser a grande ameaça à sobrevivência dos ursos polares, mas agora é o aquecimento global. O gelo no mar do Ártico, onde os animais caçam, está descongelando rapidamente. A estimativa é de que em 2020 todo o gelo desapareça. A falta de gelo é a maior ameaça aos ursos que são forçados a nadar longas distâncias com seus filhotes, correndo o risco de se afogar ou ficar encalhados e morrer de fome. O peso médio do urso polar caiu 15% nas últimas duas décadas. Agora as atenções estão voltadas para os países do Ártico, que estão na Noruega, para tentar adaptar um antigo acordo de proteção dos ursos polares ao novo e urgente desafio da mudança climática.